Apresentação de Renato Augusto, Corinthians recusa proposta por Gustavo Mosquito, Timão encerra atividades com patrocínio e já corre atrás de outro e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, segundo a contratação do Corinthians na temporada, Renato Augusto foi finalmente apresentado pelo clube nesta quarta-feira e como já era esperado, o meia vestirá novamente a camisa 8, relembrando aí os bons tempos com essa camisa em 2015, né? E bem moçada, o cara assim como o Juliano deu uma coletiva sensacional, respondendo todas as perguntas na moral, sem sabonetar, falou ali da responsabilidade que vai ter nessa volta, que sabe da pressão porque já é de casa, comentou também sobre a sua reestreia, dizendo que ainda não está 100%, mas que deve jogar pelo menos de 20 a 30 minutos nessa partida contra o Ceará, ou seja, vai começar no banco e até voltar a ser o titular que a gente espera, deve demorar mesmo um tempinho porque o cara não joga desde dezembro. Então, resta a nós aí ter um pouco de paciência, né? Bom, por fim, um dos pontos mais surpreendentes nessa entrevista, sem dúvidas, foi a pergunta sobre o Roger Guedes, nome muito falado pela torcida nos comentários e que ele respondeu dizendo basicamente o seguinte, Conversei com o Roger Guedes e ele está muito disposto a vir, faltava só a questão do Shandon, não sei como está hoje. Pois é, ele soltou uma dessa no meio da coletiva e com certeza animou muita gente, né? Dificilmente você vê um jogador falando sobre contratações numa coletiva, porque geralmente eles deixam isso pra diretoria e tocam a entrevista, mas pra ele ter falado assim abertamente é porque tem coisas boas por vir. Enfim, o que vocês acharam das primeiras palavras do nosso novo camisa 8 em sua volta? Será que já dá pra sonhar com coisas maiores? Ou é cabeça no lugar e pés no chão? Comentem aí! O Filadélfia Union ou União Filadélfia dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira a contratação por empréstimo de Matheus Davó. O jogador passará um período de seis meses por lá até retornar ao Corinthians no início do ano que vem e decidir o seu futuro. Pois bem, diferentemente de alguns empréstimos que o clube só manda o jogador e não ganha nada em troca, o Corinthians alega que receberá uma compensação financeira pelo negócio, além de um valor de compra fixado no contrato, mas que por motivos pessoais preferiram não divulgar. Enfim, Matheus Davó será o camisa 7 da equipe americana e aparenta ter chegado com muita moral por lá. Tanto que nessa imagem aí que vocês estão vendo, quando eu vi de primeira até achei que fosse o Mbappé. Mas não, é apenas o Davó mesmo. Bom, cabe lembrar aí que o atacante que vai fazer 22 anos na próxima segunda-feira custou 2,3 milhões ao Corinthians por 50% de seus direitos e tem contrato até o final de 2023, certo? Boa sorte aí, garoto! Aproveite esse país maravilhoso que muitos queriam estar e jogue muita bola pra ser comprado no final do ano, tá? Boa sorte! Neste final de semana, a partida diante do Ceará marcará a saída de um dos patrocinadores da nossa camisa. Estou falando do grupo de saúde Happy Vida, que vinha ocupando a parte entre o escudo e a logo da Nike. Pois bem, a empresa que hoje conta com 4 milhões de clientes, assinou um acordo de duas temporadas em abril de 2019 e até chegou a renovar por mais 4 meses depois. Só que agora a tendência seja que o clube encerre as negociações e já comece a pensar em outra alternativa para manter o orçamento. Pois é, o bom é que segundo o portal Meu Timão, o departamento de marketing do clube já adiantou esse processo e tem conversas avançadas com outras empresas que devem aparecer para a torcida antes do duelo contra o Atlético Paranaense no dia 22 desse mês. E pode ser tanto no mesmo lugar quanto na barra frontal da camisa que hoje vem sendo ocupada pela Corinthians TV. Só lembrando a vocês que hoje a camisa do Corinthians com todos os patrocínios juntos rende ao clube 70 milhões por ano. E de acordo com o Colagrossi, a ideia é aumentar ainda mais essas receitas nos próximos anos, certo? O Meia Juan Oliveira, de 21 anos, um dos últimos jogadores que vem se tratando no DM do Corinthians, já completou 11 meses sem entrar em campo após passar por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado do joelho esquerdo, rompido em setembro do ano passado. Pois é, eu não sou médico e nem manjo nada disso, mas só pelo tamanho desse nome já dá para ter uma noção do quão feia foi a coisa na NFL. Bom, a boa notícia é que o garoto já está em fase final de recuperação e agora só está em busca de retomar a forma física para voltar a ser opção. Coisa que ele já não é há 335 dias segundo dados do Portal Meu Timão. E bem, só para lembrar, Juan Oliveira chegou a jogar pelo profissional do timão quando ainda tinha Thiago Nunes, na mesma época que o Gabriel Pereira, quando ambos subiram do Sub-20 após uma excelente copinha dos dois, que infelizmente não teve o desfecho esperado, mas ainda assim, ao lado de Xavier e outros que não subiram, se destacaram demais e tinham tudo para jogar muito nesse time, né? Bom, como ainda não tem prazo para a volta dele, não dá para especular um jogo que ele poderá estar presente, mas pelas notícias que estão saindo, tem tudo para voltar a jogar ainda nesse mês, se tornando aí mais uma boa opção para o meio campo corintiano, certo? Bom, por fim, só vou ressaltar aqui que ele tem contrato até junho de 2022 e ainda não tem conversas para uma renovação. Após contratar Juliano e Renato Augusto, a diretoria do Corinthians já começa a pensar em negociar alguns jogadores do elenco para tentar aliviar um pouco a folha salarial e recuperar o investimento feito em cima deles. E para isso, terá de vender alguns jogadores que são considerados promessas nesse time. E bem, ainda nesta semana, o clube recebeu diversas sondagens por atletas que eles esperam vender nesta temporada, como, por exemplo, Leonatel, que vem sendo observado por equipes da Turquia, Grécia, Alemanha e da Hungria, mas nada oficial até o momento, e Matheus Vital, que segundo Ortega da ESPN, deve receber uma proposta de empréstimo do Panathinaikos da Grécia. E agora, além deles, a diretoria também confirmou algumas sondagens e negociações pelo atacante Gustavo Mosquito, onde eles comentaram com o pessoal do clubesporte.com que chegaram a recusar propostas de até 6 milhões de euros por 100% do atacante, porque para eles, o camisa 19 poderá valer muito mais em 2022, quando já tiver o seu passaporte italiano, que a propósito, deverá sair aí por volta de dezembro a janeiro do ano que vem. Então, é claro que ainda tem vários outros jogadores que podem sair do timão nesta temporada, como o Lucas Piton, o João Victor, esse inclusive eu acho que não fica para o ano que vem mesmo, o Luan eu acho que também entra nessa lista, porque apesar de não ser jovem, quem não tem um potencial de venda interessante, tem um salário bastante acima da média e com certeza a diretoria quer se livrar dele pelo menos por um ano. Enfim, a ideia do clube no início era fazer pelo menos 70 milhões com vendas de jogadores, depois viram que a coisa estava boa e aumentaram a meta para 90, mas do jeito que estão caminhando, certamente vamos fazer muito mais do que isso. Temos tudo para fazer um ano histórico em relação a vendas, e assim vai acabar abrindo várias portas para reforços de peso na próxima temporada. Mas é claro, esse é apenas o cenário ideal, o que vai acontecer daqui para frente é outra história, mas eu sigo confiante nisso. E vocês, fiel, acham que nesse ano dá para fazer dinheiro ou isso é tudo ilusão? Por hoje é só, fiel, mas fiquem ligados, amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso timão diretamente para vocês que estão ligados aqui no canal. Então fiquem com Deus e até a próxima, vai Corinthians! E aí